O Van Epsen e o Pizzarelli, o Buck Pizzarelli. Como é que foi essa transição toda, a guitarra de 6 para a guitarra de 7? Como é que tu chegou para essa onda? É nesse momento mesmo, do lance da visualização que eu vi ali do movimento, eu não vou nem falar do estilo do movimento, só que aí só colocando uma observação, quando eu falei assim, metal feito por metaleiros e metal feito por músicos, não é uma crítica no sentido de um estilo é mais inteligente que o outro, não é isso. É questão só de não negar algumas referências e acessar mais coisas de fora do metal, né? Porque eu vi aqui um paradigma dentro do metal era o seguinte, pegar referências só dentro do metal. Então, quais são suas influências? O cara que era do metal, o cara metaleiro mesmo, o cara pegava dentro do próprio metal. Ele copiava o outro. É, isso ali vai pegando ali, pô, entendeu? Já essa veia moderna, esse movimento que foi denominado de gente, eu vi a galera pegando muitas referências de tudo quanto é coisa. Coisa que a gente nem sabe, às vezes, dependendo da etnia do cara, você nem sabe de onde vem. Nem sabe o que está rolando ali, entendeu? Então, assim, essa transição foi a primeira coisa que eu fiz. Eu falei assim, ó, eu tenho que entrar nesse gênero aí, nesse movimento, né? Porque é a minha primeira chance de entrar em algo começando. E aí eu pensava o seguinte, eu falava assim, eu quero que pelo menos, meu grande objetivo era o seguinte, quando o cara pesquisar em movimento, banda de gente, bandas de gente, o Vitalismo tem que estar lá. Como as primeiras. E foi teu projeto solo então, Vitalismo? Foi, foi. 2014 e 2015, né? O Grados, que é o primeiro símbolo, o primeiro EP, foi solo. Então, essa transição, como é que foi? Eu comecei a ter que ouvir, eu tinha poucas referências do gente, porque não tinha quase nada. Então, eu tinha que ouvir muito esses caras. Muito, muito, muito. E eu vendi as duas, seis cordas que eu tinha. Por quê? Eu falei assim, cara, eu tenho que aprender a tocar sete cordas como o meu único instrumento. Porque, qualquer dificuldade, eu vou voltar para seis e falar, quer saber? Não dá não. Fala, bem melhor seis, cara. Tá maluco. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, não quero mais seis cordas. Vou ficar só nas sete cordas. Primeira coisa, cara, o instrumento sujo, né? Não limpava. Tudo saía ruído. Tudo. Aí, eu tive que... Aquilo ali é... As reabrenâncias da reabrenância ali é... As reabrenâncias malucas. Qualquer coisa que você faz na mesinha, a sétima tá aqui, ó. Entendeu? Ainda com distorção, isso aí piora, né? Então, o meu grande problema foi esse. Primeiro momento. Só que eu falei assim, cara, eu vou fazer assim. Eu vou já treinar compondo alguma coisa. Porque eu não quero perder o time disso aqui. E eu vi aqui no Brasil, a galera não estava olhando para isso. Os caras não estavam acontecendo aqui. Eu falei, cara, eu preciso lançar essa parada rápida. E aí, eu estudei como uma louca. Nada como desespero, né? Nada como desespero, irmão. Eu falo, irmão, o desespero salva a vida da pessoa, meu irmão. Salva? Aí, cara, aí eu ficava estudando igual um maluco, cara. Ficava estudando igual um louco, igual um louco, igual um louco. Aí, me acostumei com o instrumento. Falei, agora eu estou com uma pegada decente. Dá para gravar alguma coisa. Aí, eu tinha já alguns gifs de outras bandas que eu tive. E a Grados, que é o primeiro single, até o clean do meio, onde muda a ambiência, ele muda a harmonia ali, até aquele clean ali, foi uma miscelânea de gifs que eu tinha guardado. Eu fui juntando tudo. Essa onda de gravar os gifs, de ter pequenos fragmentos, chega uma hora que você junta e você tenta uma música. Sim, ó. Sem perceber. É bom até falar. A galera aqui, não sei se usou Guitar Pro, né? Mas eu... Guitar Pro era um programa que você... ... ... ... Obrigado.